Olá, seja muito bem-vindo ao Grupo FisiOor, que me chamo Franceli Wagner, sou fisioterapeuta e hoje iremos falar um pouco sobre a diferença estiramento e contratura muscular. Então, na fase de contratura muscular, normalmente ela ocorre quando o músculo se contrai de forma involuntária, né, e ele não consegue relaxar e acaba gerando um nódulo naquela região. Então, a fase é de muita dor e acaba gerando também uma incapacidade funcional do paciente. Devido à prática de exercícios físicos, normalmente nos atletas ocorrem essas contraturas na região de panturrilha e na coxa, devido ao acúmulo de ácido lático. Mas também a gente tem que ressaltar, né, que não só em atletas ocorrem essas contraturas. Normalmente também em vícios posturais, fadiga, fraqueza muscular, encurtamento, também podem ocorrer essas contraturas, em virtude de tudo isso. Ao contrário do estiramento, essas contraturas, elas não ocorrem lesões nas fibras musculares. O estiramento, então, ele tem três fases. Normalmente ele ocorre, né, numa fase de muito alongamento do músculo. Então, a gente tem três fases. A fase 1, no estiramento, ocorre um pouco de dor, né, mínima limitação ali que o paciente refere e a gente consegue analisar nos movimentos. E as fibras são minimamente afetadas. Já na fase 3, já na fase 2, desculpa, na fase 2 a gente vai ter um rompimento de fibras maiores, onde a gente vai ter um pouco mais de edema, né, e hemorragia. A dor já é um pouco mais acentuada. Na fase 3, né, que vai ser uma ruptura completa, a gente vai ter uma hemorragia bem visível, né, um edema super visível também. E o paciente vai ter muita limitação para realizar alguns movimentos, realizar os movimentos, né. O estiramento, ele vai ocorrer devido a uma falta de técnica incorreta, muito alongamento ou também falta de aquecimento antes de tal exercício físico, né. E também uma fadiga naquela região. Então, questões de tratamento. Na fase de tratamento para o estiramento, o ideal é o gelo, né. Já na fase de contraturas, a gente vai usar mais a questão do calor para dar uma relaxada naquele músculo, naquela região onde o paciente vem referindo desconforto, né. Então, a gente precisa iniciar de forma gradativa o tratamento com o paciente, né, e saber avaliar muito bem qual é a fase inicial que será feita com esse paciente através de exercícios, né. Então, a fase inicial é gelo, por exemplo, na fase de estiramento, nas contraturas, calor para relaxar aquela musculatura e após isso, né, depois que foi realizado o tratamento com esse paciente, foi feita uma avaliação com esse paciente, enfim, a gente inicia a fase gradativa de exercício físico, né. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado hoje do nosso assunto sobre contraturas e estiramentos musculares. Aguardo vocês até uma próxima, curtam e compartilhem com os seus colegas e nos acompanhem nas redes sociais. Muito obrigada!